Três das primeiras vítimas em Altamira tiveram os pênis arrancados, mas sobreviveram. Este jornal da época destaca. Quando acordei, já estava coisado. E mostra que a hipótese de magia negra é a mais forte para a polícia. O sangue das vítimas seria utilizado nos rituais, juntamente com o órgão genital. Já para o perito, o Hilton, do Maranhão, esse comportamento é típico de um psicopata. Os três primeiros casos foram de Altamira, as vítimas sobreviveram. Então ele viu que aqui e dali poderia ser uma complicação para ele depois, porque ele passou a matá-lo. Tivemos acesso a depoimentos dos meninos, nunca antes mostrados na TV. Nos relatos, algumas coincidências, como a menção de uma bicicleta vermelha que seria usada pelo raptor. Em testemunhos dados, depois de 15 anos, dois dos sobreviventes apontam que foram raptados por um homem só. De pele morena, mas não negra. Moreno, de estatura média, cabelos encarapinhados. Eles destacam detalhes dos ataques. O homem o agarrou, tirou-lhe as calças e começou a separar seu pênis. Viu que estava todo enxanguentado e com o órgão sexual dilacerado. Já adulto, um dos garotos nega ter visto o serial killer do Maranhão. Não reconheceu como sendo o homem que o atacou. Francisco das Chagas, Rodrigo de Brito. O terceiro sobrevivente, depois ainda criança, em 91 e 92, diz ter visto mais pessoas na cena do crime. Além da pessoa que o levou para Matagal, existiam mais três pessoas. E que, apesar de estar com olhos vendados, conseguiam ver os pés das mesmas. Um total de quatro homens. A descrição do ataque a uma criança impressiona. Ela caiu, ensanguentada, e eles foram embora imaginando que a criança ia morrer ali. Só que ela se arrastou até na estrada e conseguiu pedir ajuda de um caboclo que passou também de bicicleta e que socorreu e foi levada para o hospital. Dois sobreviventes deram depoimentos ao júri usando o capuz sobre o rosto. Ambos apontaram o ex-policial Santos como o homem que os teria raptado e dopado. Mariene Gomes, do Coletivo de Auxílio às Famílias, teve contato com os meninos. Via, conhecia, conhecia as famílias. Mas, mesmo com os órgãos reconstruídos, a relação com eles sempre foi difícil. Em uma reportagem antiga, um dos sobreviventes confirma ter vergonha da emasculação. A última informação obtida sobre esse garoto é que em 2014, já adulto, foi autuado por furto em Altamira.